Olá pra todos, Sukemaza Sojobo, Guio de Espadas, bem-vindos ao nosso canal. E hoje, nosso segundo vídeo sobre a série de castelos, templos, fortalezas, igrejas que temos no Brasil. E o castelo de Açaí no Paraná, é um castelo samurai, inspirado no castelo de Rimeji Projeto, na torre principal do castelo de Rimeji. Esse castelo no Japão, ele é um patrimônio cultural da Unesco, e é o único castelo que foi preservado através dos tempos, das guerras, terremotos, etc. A arquitetura dele é intocada, original, desde a época que foi construída, no século XVI. E é um castelo muito importante, por exemplo, que o meu mestre, o Kimoto Akira Sensei, o mestre de Shin Toriu, era descendente direto de Ikeda Terumaza, que foi senhor do castelo de Rimeji. O clã de Ikeda eram os retentores e os daimyo desse castelo. E aqui na cidade de Açaí, no Paraná, então temos essa maravilha arquitetônica, disponível para visitação de todos os brasileiros. É um espaço que preserva a memória e a cultura japonesa do Brasil. E com belos jardins, com uma área em torno maravilhosa, com mini cascatas, os jardins japoneses, que mistura, e isso é muito importante, a nossa cultura com a cultura japonesa, porque você tem a flora brasileira e também a cultura local, a história da cidade de Açaí, a plantação de arroz, o ciclo de café, então o trabalho dos colonos, de todos os imigrantes. Então você tem uma exposição belíssima no lugar, que retrata esse período extremamente importante. Além disso, uma vasta pinacoteca, muito legal, muito bonita a pinacoteca do lugar. É um lugar que vale a pena você ver as obras. Existem várias exposições que acontecem, você tem que entrar em contato lá no... Tem o site da prefeitura e você vê a paleta de eventos que está acontecendo. Todo mês tem alguma coisa que está acontecendo lá, certo? É um castelo muito bonito para visitação e um banho de cultura na aula de história. Sensacional, vale a pena. Cada detalhe que nós temos lá, esse castelo foi construído, começou a construção, demorou mais ou menos quase 15 anos para construir. E o término dele foi agora em 2017, mais ou menos. E foi assim, uma união de toda a comunidade da cidade, de várias associações japonesas, enfim, empresários. A sociedade se mobilizou para montar essa maravilha arquitetônica. E está no Brasil, se você não tem condições de ir até o Japão, você vai ver uma maravilha arquitetônica japonesa aqui no Brasil. Castelo japonês, samurai de açaí. Com as suas muralhas, com as suas exposições. E claro, a gente vai também chegar lá para fazer uma exposição lá. Aqui nós vemos os detalhes dos castelos no Japão, ao qual o projeto foi feito aqui no Brasil. O castelo de Himeji, o seu homônimo que fica no Japão, Yokayama. E claro, o seu homônimo que fica no Brasil, o seu homônimo que fica no Brasil, o seu homônimo que fica no Brasil. E claro, o seu homônimo que fica no Brasil, o seu homônimo que fica no Brasil, o seu homônimo que fica no Brasil. Já começamos aí as tratativas com a prefeitura da cidade. Vamos levar aí a nossa exposição de espadas, armaduras e diversos itens tradicionais da cultura japonesa, para que a gente possa presentear a cidade de açaí, o povo do Paraná, o povo japonês e também toda a população, com uma bela demonstração e uma bela exposição lá. Domo arigatouza, amastar. Ouz.